Música Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos falar sobre verbo. Muito bem. Aula 148, língua portuguesa, verbo. Vamos falar sobre verbo de ligação. Você sabe o que é um verbo de ligação? Tenho certeza que sim. Olha só aí o conceito de verbo de ligação. Então, verbo de ligação são verbos que exprimem estado, mudança de estado, continuação de estado, estado aparente, estado transitório, estado permanente. Professor, me explique melhor o que é isso. Estado, sim. O verbo de ligação vai ligar o sujeito à sua característica, ao seu predicativo, predicativo do sujeito. Então, vai ligar o sujeito a uma característica. A característica é isso aí. Olha só. Característica que ele vai ligar é o estado em que o sujeito se encontra, uma mudança de estado em que o sujeito se encontra, uma continuação de estado, estado aparente em que o sujeito da oração se encontra, um estado transitório, um estado permanente. Olha só aqui. Temos o verbo de ligação que diz assim, a professora é divertida. Você faz aquela perguntinha que você já conhece, quem é divertida? Aí você já tem o seu sujeito da oração. O sujeito da oração, notem aqui que o verbo de ligação está ligando o sujeito à sua característica, ao estado a que ela se encontra, divertida. Então, temos aí o verbo de ligação. Vamos ver os outros exemplos? Olha só. Um estado transitório, um estado, uma mudança, uma continuação. Olha só. A professora continua divertida. Então, temos aqui o verbo de ligação ligando a sua característica, ligando aí ao seu predicativo, predicativo do sujeito. Característica. Muito bem. A professora tornou-se divertida. Então, temos essa característica aí. Então, vamos conceituar o verbo de ligação? Olha só. Verbo de ligação, verbo de ligação. Muito bem. Nas orações com verbos de ligação, o sujeito não pratica e nem sofre ação. Como nós vimos, ele não vai praticar, ele não vai sofrer ação. Não há ação. Ele liga apenas o ser a quem se atribui alguma característica. A função de tais verbos é funcionar como elemento de ligação entre o sujeito e seu atributo. Liga o sujeito à sua característica. Liga o sujeito ao seu predicativo. Predicativo do sujeito. É esse o nome que nós damos à sua característica. Predicativo do sujeito. Observe aqui agora esse exemplo que nós trouxemos para você. Olha só. Temos aí. A terra é redonda. A terra é redonda. Muito bem. A terra é redonda. Então, temos aí. A terra é redonda. O que ela indica? Ela indica o seguinte. Que temos o sujeito terra. É isso? Sujeito terra, a terra, ligando a sua característica. Qual é a característica? Qual é o predicativo de terra? Redondo. Redonda, não é isso? É o predicativo, é a característica. Então, notem aí que o verbo vai estar apenas ligando o sujeito ao seu predicativo, a sua característica. Qual é a característica da terra? A terra é redonda. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, olha só aqui ao meu lado. Observe aqui. Olha só. Então, verbo de ligação. Nos predicados formados com verbo de ligação, a principal informação a respeito do sujeito está contida no predicativo. Ou seja, na característica. Os verbos de ligação expressam o quê? Você sabe o que eles expressam? Olha só aí. Expressam. Estado permanente. Observe aqui. Estado permanente da terra. A terra é azul. Azul é o estado permanente. É o predicativo. É a característica do sujeito terra. Isso é a função do verbo de ligação. Ok? Muito bem. Outro exemplo aqui. Um exemplo transitório. Um estado transitório. O aluno, que é o sujeito da oração, esteve quieto durante a aula. Então, o estado transitório do aluno. Ele esteve. Outro exemplo. Olha só aí. Outro exemplo aqui. O aluno tornou-se ativo durante a aula. Então, o verbo ali que está destacado, ele está ligando o aluno à característica dele, que ele tornou-se ativo. Houve ali uma mudança de estado do aluno. Outra característica. Continuidade. Continuidade de estado. O aluno permaneceu ativo na aula de hoje. Então, ali há uma continuidade de estado. O verbo permanecer ali, ele está ligando o sujeito aluno a uma continuidade de estado, ao seu predicativo, à sua característica, que vai indicar essa continuidade de estado em que ele se encontra. Muito bem. Temos mais exemplos. Olha só. Estado aparente. O estado aparente do sujeito. Olha só. O aluno parece estudioso. Então, notem aí que o estudioso, essa característica, estudioso e participativo, esse predicativo desse sujeito, ele está denotando, ele está indicando um estado aparente. Um estado aparente. Muito bem. Então, ele vai trazer essas características. O verbo de ligação, ele vai trazer essas características de estado aparente, de mudança de estado e tudo mais. Sempre ligando o sujeito, a sua característica, o sujeito ao predicativo. Vamos indicar aí alguns verbos de ligação. Olha só. Verbos de ligação. Os principais verbos que funcionam como verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar. Muito bem. Ficou claro aí? Então, esse primeiro momento, essa característica dos verbos de ligação, eles vão ligar ali o sujeito, a sua característica, ao seu predicativo. Não vão indicar a ação. Eles vão ter apenas essa função aí de ligar as suas características, o sujeito, a característica e ao predicativo. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Vamos continuar falando sobre as peculiaridades inerentes aos verbos de ligação, materializadas pelas seguintes circunstâncias. Observe aí. O verbo ser, o verbo ser, pode também ser intransitivo quando se referir ao sentido de realizar-se, ocorrer, estando sempre acompanhado de um adjunto adverbial de tempo. Aí você me pergunta, professor, o que é um verbo intransitivo? O que é um verbo intransitivo? Eu não lembro o que é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Temos o verbo transitivo, que é aquele verbo que pede para transitar. Quando você vai atravessar um sinal de trânsito, você transita de um lado para outro. Então, o verbo transitivo, ele transita para o seu complemento. Ele pede um complemento. Ele necessita de um complemento. Se eu digo, eu acho, acho, o verbo achar, eu acho. Aí você vai perguntar, professor, mas acha o quê? O que o senhor acha? Precisa de um complemento. Precisa transitar para o seu complemento. É um verbo transitivo. O verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa transitar. Se eu digo, ele morreu, morreu o verbo, morrer. Ele morreu. A informação já está toda ali. Não precisa mais transitar para um complemento. Então, se encerra. Isso é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Ele tem toda a informação. Então, estamos falando sobre o verbo intransitivo. Vamos lá, prosseguindo aí. Então, vamos lá. O verbo ser pode também ser intransitivo quando se referir ao sentido de realizar-se, ocorrer, estando sempre acompanhado de um adjunto adverbial, de tempo ou de lugar. Vamos prosseguindo, olha só. As manifestações serão na Praça da Matriz. Muito bem. Muito bem. Olha só. Vamos falar sobre outros verbos aqui. Os verbos estar, permanecer, ficar e continuar poderão se classificar como intransitivos quando indicarem a posição do sujeito em dado lugar. Olha só. Falei aqui. Verbos intransitivos são verbos que não necessitam de complemento. Quando encerra, encerra-se a informação dele. O resto é adjunto. Pode agregar informações de tempo ou de lugar. Então, vamos aí ao exemplo. Olha só. Os alunos permaneceram. Os alunos permaneceram. Olha só. Os alunos permaneceram. Aí temos a informação, o adendo, né? No pátio. No pátio. No pátio. Muito bem. No pátio é apenas uma informação de lugar, não é isso? Muito bem. Uma indicação de lugar. Bacana. Falamos aí que vai indicar tempo ou lugar. Prosseguindo. Olha só. Os professores estão na secretaria. Olha só. Na secretaria. Estamos falando de verbo de ligação. Muito bem. Vamos falar sobre o predicativo do sujeito? Vamos falar sobre o predicativo do sujeito? Olha só. Predicativo do sujeito também pode ocorrer com verbos transitivos ou intransitivos. Tanto os verbos que necessitam de complemento, quanto aqueles que não necessitam. Muito bem. Nesse caso, ele poderá ocupar qualquer lugar no contexto da oração. Contexto oracional. Muito bem. Falei aqui. Falei aqui. Olha só. Falei aqui. A respeito. No primeiro momento, falei ali a respeito do predicativo. Predicativo, que é característica. A característica. O sujeito, a sua característica. Muito bem. Tanto os verbos transitivos, quanto os intransitivos, eles podem apresentar isso. Olha só. Observe aí. Vamos lá ao exemplo. O aluno acanhado apresentou o trabalho. Olha aqui as características do aluno. Não é isso? Muito bem. O aluno apresentou o trabalho acanhado. Então, há mudança aí. Mas a característica do aluno, ele prossegue. O predicativo. Muito bem. Vamos prosseguindo. Olha só. Tipos de predicado. Temos o predicado normal. Nominal, professor. Predicado nominal. Temos o predicado nominal. Olha só. Predicado nominal, que é o predicado cujo núcleo é um nome. Pode ser substantivo. Pode ser adjetivo ou pronome. Indicador de qualidade de sujeito. E é formado por um verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Olha só. Aqui. Olha só aqui. Olha só. Você continua maravilhosa. Maravilhosa. Característica. Não é isso? Do sujeito. A expiração é fugaz. Fugaz. Você está convicto. Temos convicto. Tipos de predicado. Predicado tem essa característica aqui. Olha só. Olha só. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Olha só. Exemplos. Temos mais exemplos aqui. O leão. O leão. Olha só. Observe aqui ao meu lado. O leão estava tranquilo. O leão corria tranquilo. Então vai ligar ali a característica ao seu, a sua, vai ligar o sujeito, a sua característica. Ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito. Ok? Muito bem. O leão estava tranquilo. O leão corria tranquilo. Ligando ali a sua característica. Vamos lá? Olha só. Predicativo do objeto. O que é o predicativo do objeto? É o termo que atribui características, características, qualidade ou estado ao objeto. Objeto direto ou objeto indireto. Muito bem. Eles adotaram por filho. Eles o adotaram por filho. Muito bem. Por filho é a característica do objeto. Temos o O ali que está indicando o nosso pronome oblíquo ali, indicando o objeto direto. Muito bem. Finalmente, o deram como morto. Mesma situação. Mesma situação. Muito bem. Vamos falar mais sobre o predicativo do sujeito? Olha só. Predicativo do sujeito é o termo da oração que indica qualidade ou estado do sujeito. Falamos anteriormente do predicativo do sujeito. A terra é azul. A terra é sujeito. Característica da terra. Azul. Característica também conhecida como predicativo do sujeito. Os alunos saíram contentes. Alunos, contentes. Característica. Predicativo do sujeito. As declarações viáveis. Declarações, características, predicativos do sujeito. Viáveis. Predicativo do sujeito. Olha só. Predicativo do sujeito. Ligam-se o sujeito através dos verbos de ligação, como falamos, mas podem ligar-se através de outro tipo de verbo. Falamos também aqui verbos transitivos, verbos intransitivos. Olha só aí. O verbo. O verbo não. Quem chegou atrasado foi o motor. O motor chegou atrasado. O motor. Característica do motor. Atrasado. Muito bem. Temos um verbo intransitivo, porque se eu dissesse só o motor chegou, a informação estava completa. Não é isso? O motor chegou. Pronto. Verbo intransitivo. Mas ele também está aí junto com a sua característica, ligando aí a característica do motor. Qual a característica do motor? Qual o predicativo do sujeito? Atrasado. Motor. Característica. Atrasado. Muito bem. Verbo de ligação. Prontos para exercitar? Vamos à nossa DELI. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Muito bem. Então, você já sabe o que é um verbo de ligação, qual as suas características, qual a sua estrutura e você vai indicar qual o verbo destacado não é de ligação. Temos uma segunda questão. Olha só. Os garotos estavam indóceis à espera do grande mocinho. Na frase acima, a palavra destacada é, você vai indicar se é um sujeito, se é um predicativo do sujeito, se é um aposto ou se é um objeto direto. Muito bem. Respondam. Participe no chat. Daqui a pouquinho nós vamos retornar com a resposta e os comentários. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto